O que é que faz, hein? Não sei como é que ficou, o Mitsubishi falou que tá dando umas falhadinhas Então eu vou dar uma testada pra poder ver o que tá acontecendo Então vamos lá, vou mostrar pra vocês todas as notificações que fez Lá na Monk a última vez E lá no Gantian também, as coisas que a gente mexemos Os fenda, e aí espero que a galera curte E tá calor demais, rapaziada, então Deixa o like aí, tamo junto Então vamos lá, rapaziada, vamos começar aqui pelos fenda dianteiro Os paralama Vocês viram que ficou assim meio sobressalente assim, tá ligado? A gente fez aqui, puxamos pra poder ficar a roda mais pra fora Mas na real mesmo, acabou que no final eu não curti muito o resultado Mais pra frente eu vou levar na Monk O Mitsubishi vai refazer esse paralama dianteiro inteiro Pra poder deixar igual o do Getearo E vai fazer mais ou menos com o mesmo esquema da traseira Porque eu quero colocar aquela parte aqui de trás Que foi feita aqui Quero fazer na frente também Tanto a frente como atrás Quero deixar igual Isso aqui foi a parte da frente Ficou bom, ficou bom, rapaziada Mas primeiro que esses fenda dianteiro Tá muito pra baixo, sabe? Ele tinha que ter colocado mais pra cima Então vai ter que refazer tudo de novo A máscara negra no farol que eu fiz Meus farol tão meio zoados Precisa dar um polimento na lente Tá ligado? O capu da RS Carbon Eu tenho as bolinhas daqui Ainda não coloquei de preguiça Deixa eu colocar lá O adesivão aí da BR Club TV E mais pra frente vai ter a venda aí, rapaziada Vai sair o site aí O Igor tá fazendo o site Galera, espera só mais um pouquinho Que logo vai ter boné e adesivo Olha só G.Kars Gandolfo também aí Fazendo presença E graças ao Gantchan E toda a galera aí Takeshi O Tito também Que deram a força aí O carro tá aí Tá inteiro, tá bonito O Mitsui também deu aquela colida aqui, rapaziada Se vocês vão ver Tá filé Tá brilhando É claro que Não dá pra se comparar, né, velho Um carro liso, liso de lata Porque é um carro de bota Então, querendo ou não, amassadinho Um negocinho vai ter mesmo Rapaziada Ultimamente aqui tá muito quente, velho Não dá vontade de fazer nada Só que tem um porém O Sky, ele tem Um ar-condicionado Ainda funciona, mano Então Vai dar pra gente dar um rolezinho De boa, suave Não vou ficar Desmirilando o carro na rua Porque primeiro É perigoso dar ruim ainda pra mim Entendeu? Fazer vídeo desmirilando o carro na rua, rapaziada É perigoso dar ruim pra mim mesmo Entendeu? Então Por causa disso que a gente não faz Então a gente vai fazer um vídeo suave Continuar aqui, rapaziada Os fenda traseiro O Mitsui fez Ficou umas bolinhas amarelas Mas o que acontece? Na hora que for fazer o fenda adianteiro O Mitsui vai refazer a pintura aqui Dessa traseira aqui Vai deixar o bagulho chininho Teve que refazer aqui Tudo belezinho Tudo bonitinho Pra poder bater certo Esse fenda traseiro aqui O velho da Spire Custom Que fez pra mim Eu agradeço pra caramba o velho A galera que pergunta Do velho da Spire Custom Não teve treta Não teve nada, rapaziada Eu queria pintar o carro mesmo Porque o meu carro tava muito feio De funilaria Então Eu já aproveitei o embalo Que tava feio Já mandei pintar Porque mais pra frente Se caso eu quiser fazer um envelopamento Ou se você até quiser fazer uns adesivões inteiros no carro Eu vou fazer E contar com a parceria do velho da Spire Custom Então a galera aí Chega no Instagram do velho da Spire Custom Chega no Instagram Do GKars Gandolfo E no Da Monk e Garejo, rapaziada Eu vou deixar aí Todos os links aí Pra galera entrar Curtir E seguir os caras lá Que os caras são Tudo gente boa, mano Então bora continuar aqui, rapaziada Olha só Tem elas, tá vendo? Essa aqui é as emendas Tudo que ficou Não é a coisa perfeita, né, mano? Mas assim Pra bota, velho Tá mais que bom A galera que pergunta Desse espaço aqui O porquê que tem É porque o Aerofoil original Pega daqui, mano Ele pega daqui E vem até embaixo E vem até aqui no final Aí daqui do final Levanta E por que que ele é sobre essa lente assim? Tá vendo? Que ele não fica junto Por causa que todo o Sansan Principalmente o Duas Portas Ele vem com o Aerofoil, mano Independente Todos os Sansan Tem Aerofoil Turbo, não turbo Todos eles Vem com Aerofoil Vamos pra prancha aqui agora, rapaziada Por que que eu resolvi pintar a prancha Da cor do carro? Porque quando o carro era prata Vou colocar uma foto aí pra vocês Aí, rapaziada Quando o carro era prata Essa prancha também era da cor do carro Entendeu? E por que que eu pintei a prancha da cor do carro? Porque essa prancha de carbono Tava bem desgastado, mano Porque ele era assim E a parte do meio já tava toda fosca Então pra mim não ter que lixar E mudar o verniz Eu podia lixar e mudar o verniz Que ia voltar o brilho de novo do carbono Eu resolvi pintar E aqui também é carbono Esse pezinho aqui também Quem fez foi o Mitsuda Monkigareji E eu tô aproveitando esse ano Pra poder fazer outro pezinho Um pouco menor, rapaziada Sem ter esse espaço no meio aqui Vai ser só dois Um pouquinho mais baixo Mais ou menos assim, ó Inquilibrando a traseira Da frente Tá ligado? Porque tá muito alto mesmo Vamos aqui pra traseira aqui A traseira não teve mudanças Eu queria cortar a traseira Só que tem um porém também Esse fenda traseira aqui Desse lado de cá Se liga só, rapaziada Esse fenda traseira do lado de cá Ele já tá trincando Tá vendo aí, ó Então o medo de cortar aqui É de ele escapar Esse brista que o velho colocou O velho da Spire Custom E, mano Ficou muito top Esse fenda dobrado assim, mano Ficou top demais, velho Eu curti muito Curti mesmo, rapaziada Então, por enquanto Não vou cortar a traseira Eu vou deixar desse jeito mesmo E a galera comenta aí Se vira cortar Se não vira Eu tava querendo cortar a traseira, mano E colocar A ponteira do escape Aqui no meio, mano Tá ligado? Estilo aquele Skyline Sansan Penzol Penzol, né? Que fala, né? Que tinha Aqui era a boca do Abastecimento de gasolina Tá ligado? Onde os caras colocavam a gasolina Eu queria fazer um escape dual E saindo aqui, velho No meio Ia ficar muito racing mesmo Ia ficar dilatado Top, velho Vamos lá Por enquanto Aqui por fora Aqui é só isso mesmo Que foi mexido Foi mexido mais na frente Né? Consegui esse para-choque aqui Esse para-choque aqui meu É de um camarada meu Do Cateu Ele é um bom pra mim Eu também tenho aqui, rapaziada Aquela sobrancelha Que coloca aqui no farol Aqui, sabe? Eu tenho aqui Comenta aí se vira colocar E de que cor pintar Porque eu tô pensando Em pintar de preto Porque o capô é preto, né? Se pintar da cor do carro Vai ficar um negócio Meio esquisito A galera já sabe também aí O Nacro também Foi feito lá pela Carprojet O Júnior da Carprojet Que fez pra mim E aqui dentro, rapaziada Aqui dentro não teve muita mudança Tem uns reloginhos ali Da grid que tá aí Aqui a parte de dentro também O Mitsuo Que arrancou O carpete inteiro Tá as rodas aqui da última bota Não mexendo ainda O capacete ainda tá tudo ali É isso aí Vamos tentar dar um rolhazinho Suave De boa Dar umas esticadinhas Só pra eu poder ver se tá falhando ou não Ah! Pera aí Vamos abrir o motor lá Pra galera ver O coletor de escape Como que ficou Aí como eu disse Já o capô é da RS Carbo Rapaziada Olha só Teve que fazer uns esqueminhas Pra poder colocar a frente Sabe? Teve que levantar dois Dois centímetros já Galera que segue o canal Aí tá ligado O processo que foi feito Lá na Gcars Coletor de escape Agora é zerado Comprei novo A gente tá até com Teia de aranha aqui Rapaziada Que tanto que tá parado o carro Fica só assim no carro Adesivinho do meu parceiro lá Como o Puega Eu já fui e colei aí Agatou mesmo aí, mano Os farol Como eu disse pra vocês Rapaziada Não é xenon Os dois farol é normal Sem ser xenon A gente fez essa barra aqui Quem fez foi o Taqueixo Que fez Pra poder segurar os farol E pra poder prender a frente E mano De mudanças assim grave Não mudou muita coisa não O motor tá a mesma coisa Só mudou como diz aqui Os canos A grossura dos canos Do coletor de escape Ficou mais grosso Vamos dar a partida lá Rapaziada Se liga só Essa quilometragem aqui É a original do carro 72 mil rodadas Nesse carro aqui Eu peguei Um camarada meu Um parceiro meu Aí Já funcionou Beleza Vou ficar fazendo Um monte de barulho Vamos lá rapaziada Vamos dar um rolet Ah já ia esquecendo de falar Rapaziada Eu tô pra poder fazer um vídeo Desse carro aqui O passo a passo Tudo que aconteceu Desde quando eu peguei o carro Até como o carro tá hoje Entendeu Tudo que eu modifiquei Como que eu comprei o carro De quem que era o carro Por quanto que eu paguei o carro Na época E quanto que eu já gastei Até hoje Então a galera Que quer saber aí Comenta aí rapaziada Comenta aí Se vira fazer o vídeo aí Se vira fazer esse vídeo Se não vira Se a galera tem interesse De saber como que eu consegui Esse carro aqui Tá ligado Comenta aí Deixa nos comentários Rapaziada Eu tô suando demais Então bora lá rapaziada Dar aquele teste Faz tempo que eu não ando Que saudade do meu carro Saudade pra caramba Do meu carro Ficou acho que Quase uns Quantos meses Mais de seis meses Fora de casa Tá piscando Tá gravando Tô achando Que não tá gravando O barulheiro aí Rapaziada Mas tá cheio de pneu O carro Tô fazendo barulho De pneu aí Caraca Como é bom Ter um ar-condicionado Ajuda demais O carro Tá tudo na lata Assim Mas pelo menos Aonde a gente tá Aqui dirigindo Tá batendo o ar-seladinho Ajuda demais Eu curti demais O resultado da frente É claro que o Fenda Vamos dar uma melhorada nele Mas Ficou legal demais A frente do Sanyol No Sassá 34 No 33 Ficou muito top Mágica 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 Gostoso demais Teve inteiro soldado Atraso de vida Esse daí Ficar soldando Se tem mais dor de cabeça Vai pra frente Porque é coisa de dar uma bota Na outra bota Já tem que soldar de novo Dependendo da bota Vamos lá Vamos lá A nossa reta aqui Daquele jeito Tá bom Tá bom Dá pra brincar Dá pra brincar Eu tô com vento em descer aqui Toda vez eu tenho vento em descer Os caras ficam firmes e fortes Só esperando passar a bota Acabou a eu Vixe Maria Descer suave Pra não dar nada Ó Já tem guardinha aqui Não tem guardinha Tá filhado Não tem guardinha Já era Tem esses guardinhas Tá acabado Vamos lá Tô pensando em colocar As compras do GTR 35 Eu acho que vai ficar melhor Esse barulhinho é gostoso demais É Se não quiser chamar atenção Não saia de Sky Porque o negócio é feio Tô virando a esquina lá longe A gente já tá de zóia Ah, mas já tô contente Já deu um rolêzinho Olha o prestágio do Igor lá, rapaziada Ó Agora nós estamos na equipe O Cassião também pintou o carro dele Tá lindo demais Essa liseira dele É isso aí Só esperando dar uma gotinha Fibra vai correr agora Eita, pega Morreu Ah, rapaziada Ah, rapaziada Tem mais isso daí Esse meu carro aqui Ele é defo soldado Diferencial soldado Porque a galera Os caras mais antigos sabem Mas o diferencial desse aqui É soldado Até hoje eu não coloquei Um two-way, né Two-way Não coloquei ainda Não sei ainda o que eu vou fazer Se eu coloco Um rockage agora Se eu vejo com o diferencial Agora aqui em casa É muito complicado parar, velho Porque É muito perto Da janela ali Então é isso aí, rapaziada Vamos encerrar o outro videozinho Por aqui Rapidinho Só pra galera Matar a saudade do Sky Que eu também tava com uma vontade De dar essa aceleradinha E, mano Comenta aí, mano Se vocês querem saber Um pouco da história desse carro aqui O que passou Pra mim que tá com esse carro hoje Porque, na verdade Tem muita história aí Pra me contar, cara Se eu começar a contar agora aqui O vídeo vai dar meia hora Então pra mim não compensa É melhor fazer um video só dele Explicando a história dele O que aconteceu Como é que eu tava comigo E aí a galera vai entender Galera que quiser aí Essa história aí Comenta aí Deixa o like no vídeo E tamo junto, rapaziada Até o próximo evento aí Tô esperando demais O próximo evento Pra mim poder andar com o carro Que eu já tô injuriado Sem andar Mais de meses E a gente não vai montanha, cara É difícil a gente ir montanha Que é verdade E é sincero isso aí Eu não tô mentindo, não A gente vai mais em circuito mesmo Até por causa Que não pode, né A galera tá ligado Que esse negócio é ilegal Tá ligado Que o ilegal é bom Mas pra não dar ruim, né Tem um filho hoje em dia Tem a minha casa pra poder pagar Também tem uns outros assuntos mais pra frente aí Que a galera vai saber Umas coisas que conquista nova pra mim Que graças a Deus Até o final do ano Vai tá em mãos E é secretinho A galera do Japão aqui Uns ou outros já deve estar sabendo E eu tô feliz demais, cara A vida continua agora Com o filho Responsabilidade muda É isso aí Fechou? Falei demais já, né Rapaziada Falei demais já, né 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri